Adeus Deus está aqui Estou certo como o ar que eu respiro Estou certo como a manhã que se levanta Estou certo como eu te falo e podes me ouvir Estou certo como o ar que eu respiro Estou certo como a manhã que se levanta Estou certo como eu te falo e podes me ouvir Estou certo como eu te falo Estou certo como eu te falo Estou certo como eu te falo e podes me ouvir Estou certo como eu te falo e podes me ouvir Estou certo como eu te falo e podes me ouvir Estou certo como eu te falo e podes me ouvir Estou certo como eu te falo e podes me ouvir